Esquece tudo que você sabe sobre sanduíche natural. Você precisa comer o sanduíche natural do Marcelo. Oi, querida. Meu nome é Luísa Junqueira. Esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida. E, gente, hoje eu estou com ela. Alice Portugal, que é tipo o vídeo do Tá Querida. Vocês não sabem, mas eu estou presente em todos os vídeos. Todos os vídeos há mais de três anos. Há mais de três anos. Gente, Alice, fundadora do YouTube, entendeu? Alice com um beijo na bunda, o canal da Alice. Tô oniproprietária. Tô oniproprietária. Quando tudo era mágico. Sou majoritária. YouTube, pelo amor de Deus, dá uma porcentagem, pelo menos 30% de ações aí pra Alice. Vocês não têm ideia como eu estou feliz de conhecer essa mulher pessoalmente. Porque a gente trabalha juntos há três anos e a gente não se conhece pessoalmente. Um absurdo. Sabe o que eu lembrei outro dia? A gente se conheceu pessoalmente, mas foi de longe e muito rápido. Teve um evento do YouTube no Rio. Você ainda tinha o cabelo até aqui, colorido. Eu acho que era azul. Você estava entrando num táxi. E aí eu te vi de longe e eu falei, Luena, falei que eu te adoro. Aí você me mandou um beijo e foi embora. Gente! Ai, que legal! Nossa, eu não lembrava disso. E a gente está agora no parque. Estamos no Campo de São Bento, em Niterói. Aí aqui tem muita criança. Crianças brincando atrás de a gente. Nossa, muita criança mesmo. Muita criança. Muita criança. Um trem de criança. Gente com cachorro pra passear. Famílias todo final de semana. Aí tem uma feirinha aos sábados. Que inclusive a gente chegou no final da feirinha, né? Então a feirinha está terminando. Mas é feira de artesanato, pastelzinho, com caldinho de cana. Que eu acabei de comer também. Você também acabou de comer. Estava uma delícia. E é isso, gente. Assim, Niterói não tem muitas coisas pra fazer. Mas as poucas que tem são ótimas. É gostosinho, assim. Então, hoje vai ser um vloguinho semi-turístico, né? De Niterói. Semi-turístico de Niterói. Vocês vão conhecer um pouquinho aqui do Campo de São Bento. Depois eu vou levar a Lu na melhor praia de Niterói, que é a de Cambuinhas. Todo mundo sabe disso. Mentira, eu vou me atacar. Eu não sabia. Vou me cancelar, porque... Porque falam que é a de Taquateada. Mas eu vou falar que é a de Cambuinhas. Não estou nem aí. Ela vai conhecer a de Cambuinhas hoje. Menina, ontem descobri que vai ter show do Emicida hoje à noite. Então... De graça. Então a gente vai nesse rolê também. E o Gabriel está com a gente também. Que é o Senhor Alice Portugal. Isso. Ele vai acompanhar a gente nesse rolê inteiro. É o nosso motorista da rodada. É o nosso... Ai, gente. Então é isso. Então venham com a gente. Venham, venham. Vamos ver a estátua do Paulo Gustavo? Vamos. Tem uma estátua em homenagem ao Paulo Gustavo aqui, gente. Aqui, gente. Paulo Gustavo e Dona Hermínia. Ai, que linda. Ai, gente. Dá pra sentar na mesinha junto com o Paulo Gustavo. Com a Dona Hermínia. É super detalhado. A bolsa amassada. Ai, perfeito. Eu adorei o lookinho. Ele está com a cruz que ele usa. Mas o Paulo Gustavo, ele era aqui de Niterói, né? As cenas do filme, né? Do Minha Mãe é uma Peça, são quase todas. Os três filmes são em Niterói. Se passam em Niterói? Eu não sei se todas as cenas foram gravadas em Niterói, não. Só que aí o Campo de São Bento tem a última cena do primeiro filme. Dona Hermínia encontrando os filhos e tal. Inclusive, eu e Luísa estávamos ali sentadas, comendo o nosso bom pastelzinho com caldo de cana. Bem aonde se passa a cena final do filme. E Luísa não sabia. Não sabia, porque eu não vi o filme. Não me julguem, eu vou ver, tá, gente? É absurdo. Isso aqui, Titi, é que nem o Central Park. Só que é em Niterói. Antes desse vídeo ir ao ar, ela vai ter visto o filme já, tá? Isso. Se ver em Niterói, tem que ver Minha Mãe é uma Peça, não adianta. Tem que ver pelo menos o primeiro. É, porque senão você está cometendo um crime nacional contra a Europa. Um crime nacional contra Niterói. Contra o meu país, Niterói. Quando eu era criança, era meio normalizado crianças e animais se jogarem nesse laguinho que tem aqui atrás. Hoje em dia não é assim. Há muitos anos... Ainda bem, que bom a saúde coletiva das pessoas. Ali, você está vendo que tem tipo uma garrafa ali no meio? Isso é um puta chafariz. Toda essa circunferência que está marcada é um chafarizão, assim. Aí, todo dia, quando eu voltava da escola de tarde, o chafariz estava ligado. E vem uma aguinha, assim, refrescante, borrifada em você, quando você anda aqui em volta. É uma delícia. Gente, ali tem uma casinha de pato. Nesse viveiro de patos. Tem muitas pombas também. E ali tem um... É ganso ou é cisne? É ganso. O Gabriel está jurando que é um cisne, mas não é um ganso. Só se for um cisne, porque um cisne não é não. Talvez o nome do ganso seja cisne. Gente, eu ouvi dizer que o Niterói tem a melhor vista do Rio. E, assim, estou constatando. Olha a vista. Vamos dar uma paradinha no Mark, que é um clássico niteróiense, que é esse museu de arte contemporânea, Alice? Arte contemporânea, que é uma arquitetura do Niemeyer, que aqui em Niterói tem várias coisas de arquitetura do Niemeyer. A vista e o prédio são muito legais, muito lindos, assim. Você já tinha visto essa construção que parece uma grande nave espacial, que na verdade ela foi feita, assim. A ideia dela é parecer uma taça para brindar a cidade de Niterói. É sério? Eu achava que era uma nave espacial. Mas todo mundo acha que é uma nave espacial, porque é igualzinho uma nave espacial. Tem nada a ver com uma taça. Mas é bem mais legal pensar que é uma nave espacial. É muito mais. Esse lado todo é a Praia de Caraí. No calçadão da Praia de Caraí tem mais trecho do filme de Minha Mãe é uma peça, que você não viu, mas vai ver antes desse vídeo ir ao ar. A Alice está tentando achar uma amiga na praia, olhando assim de longe. Porque eu tive a ótima ideia de não trazer o celular. Agora a gente veio aqui na Praia de Cambuinhas, que segundo a Alice é a melhor praia de Niterói. Comendo o sanduichão do Marcelo. O tradicional, que é o frango, ovo, batata e maionese. E aí, gente, falaram pra mim assim, esquece tudo que você sabe sobre sanduíche natural. Você precisa comer o sanduíche natural do Marcelo. E aí passou aqui o vendedor vendendo o sanduíche do Marcelo, que aparentemente, pelo que eu entendi, é uma marca. É um clássico aqui. Ele falou que o Marcelo começou vendendo há 40 anos atrás nessa praia. E virou um clássico de comida de rua niteróiense, não é não? É niteróiense? Comida de praia niteróiense. É niteróiense? Você é niteróiense? Sou. Niteróiense. E agora vamos provar, gente, esse clássico. Esse é do quê? Frango, maionese, um ovão e batata palha. Uma refeição. Patrocina ou tá querida, Marcelo? O ovo é um clássico, né? É um clássico. Dois ovos, ovinhos de codorna. Gente, então eu vou fazer um unboxing. É começar pela embalagem, que é uma graça. É uma embalagem de papel. Nossa senhora! Onde você acha que o canto de maionese é o batata palha pra falar de cuidado? Hummm! Muito bom! Eu peguei o clássico. O pessoal chama de Big Mac, o Gabriel falou. Frango, maionese, ovos, ovo de codorna. Eu achei sensacional. Tem cenoura, muita cenoura, né? E muito sabor. Maravilhoso. Fica a dica, viu, minha senhora? Fica a dica, viu? Fica a dica, viu? Fica a dica, tá rolando show do Emicida. Comprar umas aguinhas pra gente. Já estou encontrando ali a galerinha. Mas a música já tá alta. Não sei se vai dar pra me ouvir. Vou filmar um pouquinho pra gente ver. Quem tem um amigo tem tudo. Se eu posso devorar, ele busca no fundo. É quanto é isso que eu juro. Quando estresse, ele mudou. É um homem que vai chorar, quando foi absurdo. Fica a dica, viu? Quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, quando ele se põe, eu explodou. Não tem um amigo que vai chorar, quando ele se põe, eu explodou. É um homem que vai chorar, mas não tem no mundo. A fome vai engançar como sincone. Pra que amanhã não seja só um homem. Com o novo nome. O arco que ronda, o suando pela queda. Eis que a viagem está chegando ao fim. Foi muito bom conhecer Niterói. Foi muito rapidinho, mas foi muito incrível. Niterói é uma cidade muito gostosa, muito linda, muito acolhedora. As pessoas são muito legais. E foi muito legal conhecer a Alice, gente. A Alice é demais. Nossa, muito da hora, assim, tipo, poder conhecer uma pessoa que eu admiro tanto, que eu trabalho há tanto tempo. Que a gente tem muito mais em comum até do que eu imaginava. Alice é bem tia lelê. Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui já na Ponte Rio, Niterói. É isso. Essa foi a tour pelo Rio de Janeiro. Foi muito gostoso. Recomendo. Em breve teremos mais tours. Espero. E um beijo, querida. Tchau. Tchau.